Falando esta segunda-feira, no Conselho de Direitos Humanos, Bachelet disse estar profundamente preocupada com a aceleração drástica do desmatamento da maior floresta tropical do mundo. Ela destacou que o total de mortes e danos causados nas últimas semanas na Bolívia, no Paraguai e no Brasil, nunca poderão ser conhecidos. O apelo lançado às autoridades destes países é que garantam a implementação de políticas ambientais de longa duração e sistemas de incentivo à gestão sustentável que para elas estariam evitando tragédias futuras. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross.